E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers, galera, salve, salve rapaziada! Vamos de Eurotrick Simulator 2, e eu vou lá pra São Petersburgo, eu vou levar maçãs, que fica lá na região da Rússia, que faz parte da DLC Mar Báltico, que é uma DLC nova que saiu. Então a gente vai pra lá levar maçãs, beleza? Então vambora! E essa é a Scania R620 KV, essa Scania é bonita, hein? Ela é séria, demais, muito boa! Olha os detalhes, mano, esse jogo é maravilhoso. Vamos dar uma olhada na carga aqui, olha aí, tá cheio de maçãs. Então, vambora, mano, partiu! Galera, eu vou aqui com o volante G27, vou na simulação, tranquilão. Muita gente pergunta se eu só jogo Free Fire, não, galera, eu jogo também o Eurotrickzinho, pra dar uma relaxada. Deixa eu mandar um salve pra galera que tá chegando agora. Salve, salve, rapaziada! E aí? Vamos aqui na simulação, mano. Galera, deixa o like aí, mano. Vamos bater a meta de likes? 100 likes, beleza? Vamos bater a meta de 100 likes e 100 compartilhamentos. 100 likes e 100 compartilhamentos, beleza? Bora ajudar, galera, bora ajudar. Compartilha com seus amigos aí, mano. E a galera que ainda não seguiu a minha página no Facebook, segue aí, mano. Segue a página também, se inscreva no meu canal. E olha aí, mano. Olha o acidente aí já rolando. A treta já começou. Rapaz, esses caras não sabem dirigir direito, eu tenho que ensinar pra esses caras, mano. Brincadeira. Vamos lá. Galera, eu tô usando aqui os pedais, tá? É de... O pedal de acelerador, né? Agora... Acelerador... Se não, se não, eu tô falando até errado já, mano. Eu tô usando o pedal de freio e também o pedal de embreagem, beleza? Tô usando a embreagem também. Esses caminhões, cara, são bem chatinhos pra passar marcha, cara. Você não pode soltar muito rápido a embreagem, você tem que esperar um pouco. E tem que soltar devagarzinho, porque senão a marcha parece que arranha, mano. É doideira. E vamos lá, mano. Vambora. Partiu. Partiu porque tem muito chão pela frente ainda, hein, galera. Muito chão, mano. Cara, eu gosto muito da Scania. Scania... Comenta aí se você gosta de caminhão. E qual caminhão que você gosta? Coloca aí nos comentários. Coloca aí. Se você já viajou de caminhão. Galera, olha, eu queria muito... É uma das coisas que eu queria muito é viajar de caminhão, mano. Queria ter um caminhão. Vocês aí, quem aí já viajou de caminhão? Vocês já viajaram já? De caminhão? Coloca aí se você já viajar. Pô, eu nunca viajei de caminhão, cara. Ele deve ser muito maneiro. Bom, mas eu queria dirigir, né, mano? Eu queria dirigir. Deve ser irado. Pegar logo uma Scania. Um dos caminhões que eu gosto também é o... Volvo também. Eu gosto do Volvo. Da marca Volvo. Caminhões Volvo, né? Porque Volvo tem... Tem carro, tem caminhão, tem várias coisas, né? Deve ter até lanchonete Volvo. Lanchonete Volvo aí. Fogo, irmão. Aí, aí é sacanagem. Eu já tô inventando demais, já. E o outro jogo de caminhão que eu gosto muito também é o American Truck Simulator. Que o American eu gosto pra caraca, mano. American Truck também é top, hein? Mas nem muito, assim... A galera parece que não gosta muito do American, né? Mas... Tá show. Galera, me siga no Instagram também, rapaziada. Me siga no Instagram. arroba luanco2nfm101. Me siga lá. Lembrando a galera que... Eu não jogo só Free Fire, não, tá? Porque a galerinha acha que a Luan só joga Free Fire, mano. Não. Eu não jogo só Free Fire. Ali, outro acidente, mano. Caraca. Aí, ó. Sempre quando eu viro... Muda de faixa, mano. Aprende, hein, galera. Autoescola. Quando você muda de faixa... Aí você olha pro lado. Liga a seta, né? Primeiro, olha pro lado. Vamos embora. Vai tranquilo, tranquilo, tranquilo. Galera, o meu canal sempre foi de Eurotruck, né, mano? Agora que eu tô voltando aí a fazer... Fazer vídeos, né, de Eurotruck. Eu tava meio parado aí. Galera, parece que o jogo parece que já tá escurecendo no jogo. Eu vou procurar aqui em algum lugar pra eu poder parar. Eu vou parar em algum lugar aqui, mano, pro jogo ficar de dia, porque senão vai ficar chato de assistir aí com tudo escuro. Não vai ficar legal, não. E a galera continua dando like. Deixa o like aí, galera. Deixa o like e compartilha. Compartilha aí, pô. Dá aquela compartilhada, pô. Quero agradecer a todo mundo que tá seguindo a página. A galera que tá seguindo, a galera que tá compartilhando. Muito obrigado, meu porro. Não, eu liguei a seta errado ali, não. Nem precisava, né? Aqui já... Galera, esse jogo é muito top, né? Quem aí, quem aí que joga Eurotruck? Alguém aí joga Eurotruck? Quase ninguém joga da página. Não é quase ninguém, né? No YouTube, em geral. A maioria que tá no YouTube também joga. Os caras vão parar pra mim? Aí, beleza. Para aí, porque é o Luan Gamers que tá passado, mano. Não sei o que tô passando. Então tem que parar. Aí, beleza. Rotatória. Olha a rotatória. Passando pinha ninho. Devagarzinho. 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 Você deve pensar assim. Pô, Luan é maluco, né? Cara, esse Luan é doido. Comenta aí, galera. O que vocês estão achando desse jogo? Comenta aí, pô. Coloca aí. O que você acha desse jogo? É bacana? É bonito? Se vocês querem ver mais Eurotrick Simulator. Comenta, comenta. Comenta, comenta, comenta. Quero saber o feedback de vocês aí. O que vocês acham? Isso é bom pra mim, cara. Isso é ótimo. E olha o sinal, mano. Olha, o trânsito, tá tranquilo o trânsito. Até que tá show, mano. Não tá tão... Tá tranquilo. Bora. Cara, quando eu era pequeno, eu gostava muito de ônibus. Cara, eu era tão maluco que eu pegava o pregador de ônibus... Pregador de... Esses pregador de roupa... E eu imaginava que o pregador de roupa era um ônibus, cara. Eu ficava brincando ali, igual um... Igual uma criança alucinada, mano. Aí, quando minha mãe ia pra igreja e quando ela pegava o ônibus, eu ficava tipo... Eu sentava lá na frente, mano. Eu ficava perto do motorista, só olhando. Cara, eu era muito doido, cara. E eu amava brinquedo de ônibus, essas coisas. Eu sempre gostei, cara. Claro, quando eu era criança, eu gostava mais, né, mano. Mas... Eu sempre gostei, cara. E eu acho esse jogo da hora, mano. Por isso que eu gosto do Eurotrui, que é por causa disso, né. Essa paixão desde criança, né. Por ônibus. Olha aí. Olha os gráficos. Olha a física do jogo. Caraca, eu tô saindo até da pista, mano. Então, eu sempre gostei, galera. Eu sempre gostei de ônibus e de caminhão, essas paradas. Eu sempre gostei. Cara, acho que o meu sonho, cara, é ter um caminhão. Mas não pra, tipo, ficar pegando carga, não. O meu sonho era ter um caminhão só pra, tipo, ir no shopping. Pô, se eu quiser ir viajar, se eu quiser ir na casa aí da galera aí, do meu Facebook, hein. Pegar na boa de caminhão. Ir no shopping de caminhão. Ir na praia de caminhão. Pô. Ia morar, cara. Praticamente, morar dentro do caminhão. Namorar dentro do caminhão. Bom, se bem que o caminhão tem aquelas camas, né, atrás. Ou pegar o caminhão, mano, e viajar, mano. Ir pra um lugar, sumir. Pegar e sair andando por aí. Cara, eu sou aventureiro, mano. Eu sou aventureiro. Eu gosto de aventuras. Eu gosto, mano. Eu teria coragem de fazer isso. De meter o pé. Vocês também, vocês aí que estão assistindo, vocês teriam também coragem de meter o pé, de pegar um caminhão e sair andando? Não, também você não vai pegar o caminhão e vocês não vão sair atropelando todo mundo, né, mano. Aí não, né, pô. Vai sair atropelando todo mundo. Aí é sacanagem. Não, aí não. Pegar o caminhão e passear, mano. Passear. Deve ser maneiro também na chuva, né, assim, no caminhão, assim, dirigindo na chuva. Deve ser da hora. Eu gosto de viajar também, cara. Tipo, com a chuvinha, assim, de boa, tranquilo. Mas também depende, né, cara. Tem gente que fala que viagem com chuva é perigoso. Mas aí depende das condições, né, da chuva e da pista também, né, galera. Depende pra caraca. Rapaz, você vê como é que são essas estradas, né? Olha essas estradas, mano. Não tem nenhum buraco, mano. Eu acredito que também é assim, mano. Também lá na Europa. Lá deve ser assim também. Porque aqui no Brasil, mano, é cada buracada que eu vou te dizer, hein, mano. É muito buraco. É muito tatu, tatu na estrada. Fazendo buraco. Não, tatu como assim, cara? Tatu na estrada. Como é que tatu vai comer concreto ou vai comer... Agora eu viajei. Bom, se bem que tem cupim, né? O cupim, ele come... Ele come concreto, come essas coisas aí, mano. É, pode ser o cupim que tá fazendo uns buracos nas estradas, hein. É o cupim. Galera, eu não tô chapado, tá? Tô chapado não, mano. Eu tô... Eu tô dirigindo aqui de boa. Tô chapadão não. Tô tranquilo. Nem vem, mano. Caraca, mano. Vamos lá, galera. Deixa o like aí, mano. Deixa o like, meu povo. Deixa o like. Compartilha também. Vamos até a meta de compartilhamento. Sem compartilhamentos. Semzão. Semzão. Bora. Aí sim, hein. Compartilha aí. Poxa vida. Eu poderia tá matando. Poderia tá roubando. Mas eu tô aqui, mano. Pedindo. Essa caridade. Compartilha. Compartilha. Bom. Galera, eu vou parar aqui no... Em algum lugar. Porque... Já tá ficando de noite já, né. No jogo. Eu vou colocar o jogo pra ficar de dia. Porque senão fica ruim demais. Viajar de noite. Porque vocês querem ver os gráficos do jogo. Então. Vamos lá. Nossa. Subi na calçada, mano. Obrigado, meu filho. Obrigado por deixar. Deu preferência pra mim. Obrigado. Vou parar aqui no estacionamento. Eu vou mudar aqui a... Tá de noite, né. Vamos deixar pra ficar de dia. Vamos parar aqui. Aê, garoto. Show. Bora desligar o caminhão. Aê, beleza. Você está descansando um pouco. Aí sim. Agora tá de dia. Olha aí. Amanhã. Que manhã bonita. Só faltou aquele cafezinho, né. Um cafezinho. Aê. Aê. Beleza. Vamos embora. Vai tranquilo. Bora sair daqui. Aí, garoto. Galera, eu dirijo bem. Coloca aí. Vocês acham que eu dirijo bem? Vocês acham que eu sou um bom motorista? Que eu não sou um cara barbeiro? Coloca aí nos comentários. Aí. Descobri a Marva. Marva. Foi o que eu falei, pô. Eu estou descobrindo as cidades desta DLC, né. A DLC do Marbáltico. Cidade bonita. Só não tem ninguém, né. Os caras tinham que colocar uns bonequinhos andando. Só para dizer que tem pessoas que moram aqui. Que vivem nessa cidade fantasma. Aê, garoto. Aê, sinal. 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 Beleza, abriu. Sacanagem. Só foi eu parar. Ali o Volvo. Ih, fiscalização. Cara, que droga. Pará... Aqui, aqui. Aqui, aqui. Vamos embora. Cadê os documentos? Tá aqui os documentos. Vamos embora. Vamos embora, vai. Olha os documentos, seu guarda. Olha os documentos, seu guarda. Espere um pouco. Ô, chatice. Aí, agora eu posso ir? Então, beleza. Vamos embora. Agora eu posso ir? Nossa. Eita. Eita. Agora sim. Opa. Eita, eita, eita. Pô, lá na frente tem mais fiscal, mano. Que isso, que isso, mano. Que saco, brother. Não tem mais fiscalização, mano. Não. Ah, beleza. Vamos parar. Tem que parar. Não tem jeito. Aí. Pronto. Olha isso. Vai. Olha os documentos de novo. Ai, que saco. Ah, beleza. Agora vamos embora. Tomara que não tenha mais paradas. Que eu não aguento mais, cara. Eu tô doido pra terminar logo isso. Vai entregar. Não terminar, não. Digo entregar a carga logo, né, cara. Porque o que faz, o que atrasa são essas coisas. É pedágio. É sinal. Ó, vocês estão vendo que eu sou um motorista impaciente. Não deu paciência, não, mano. Aí, ó. As tartarugas. Caraca, mano. As tartarugas ninja. Aí. Vamos. Vai passando a marcha. De boa. De boas. Galera. O volante G27. Esse volante que vocês estão vendo que eu uso. Esse daqui, ó. É um volante muito bom, cara. Pra você que quer aprender a dirigir. Esse volante é ótimo. Porque você vai pegando habilidade. E na autoescola. Tem também. O simulador, né. Na autoescola. Então. Pra quem tem o G27. Ou o G29. Ou o G920. É uma boa, hein. Pra treinar, hein. Eu achava que. Pra dirigir. Eu achava que esse negócio de passar marcha era difícil, cara. Mas não é difícil, não. Não é difícil. É fácil, fácil. Você passar. Passar marcha, né. Essas coisas. Se ligar, né. No tempo do motor, né. Porque. O motor. Ele pede, né. Marcha, né. Então você sabe a hora certa. Que você tem que passar marcha. Então. Fica bem da hora. O G27. E aí, galera. Comenta aí. Se vocês estão gostando. Comenta aí. Coloca aí, pô. O que você tá achando desse jogo. Se tá maneiro. Ah. Não esqueça de deixar o like também. Deixa o like. Compartilha com os amigos aí. Bora compartilhar, galera. Aí. Caraca, hein. Compartilha aí. Deixa o like, meu povo. Salve, salve. Pra galera aí que tá assistindo. Salve pra vocês aí, mano. Tamo junto. Um salve para as minas. Não. É um salve. Um salve para os manos. E pras minas. Eu mando um beijo. Um beijo. 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 Beijão pra vocês. Essas meninas carinhosas. Essas meninas charmosas. Do meu Facebook. E do meu YouTube. Um beijo pra vocês. E tudo de bom. Tudo de bom. Agora sim, mano. Falta uma hora pra gente chegar lá. Então é rapidão. Olha os gráficos. Olha essas árvores, mano. Elas só não se mexem, né, mô? Tipo, tá. Ah, mas também já quero demais, né? Porque as árvores... Não, até que elas se mexem, sim. Aí já quero demais, né? Acho que eu já tô chegando... Falta uma hora. Uma hora no jogo é rápido. Já pensou se as horas fossem reais? Aí era doideira, hein? Aí, garoto. Bora. Eu tô conversando com vocês, mas eu estou prestando atenção. Tem que prestar atenção, mano. Olha que bonito. Pra quem não sabe que jogo é esse. Esse é o Aerotruck. Olha o maluco. Esse é o Aerotruck Simulator 2, mano. Essa é a versão 1.33. A versão 1.33 do Aerotruck Simulator. Caraca, olha só. Esses caras são muito barbeiros, hein? Porra. Os caras não sabem parar, mano. Os caras não param, mano. Os caras não param, não param pra você passar. Eles querem meter o loucão, mano. E é assim também na vida real, né, galera? É ou não é? Na vida real é difícil, mano. Os caras não têm paciência, não, mano. Tem que ter paciência no trânsito, hein, galera? Tenha paciência. Não fique afobado. Tenha paciência. Cadê o like de vocês, mano? Cadê o... Compartilha aí, mano. Compartilha com os amigos. Bora compartilhar, galera. Bora fazer essa corrente do bem. Lembrando, galera, que sexta-feira vai ter sorteio de gift card. Sexta vai ter sorteio, beleza? O sorteio vai ser à noite. É no Facebook, tá? À noite. Então, se liga aí, mano. Cinquentão. Cinquenta reais. Quem quer cinquenta reais? Ninguém quer dinheiro, mano. Tá todo mundo... Todo mundo recebeu o décimo terceiro. Todo mundo tá com dinheiro. Só eu que não, né, mano? Eu que sou pobre aqui da história. Eu é que sou pobre, mano. Caraca, mano. Ah, o sorteio vai ser assim. Tem gente que não sabe. Mas o sorteio é o seguinte. Durante a live, eu vou falando os quatro números, né? De quatro em quatro. Beleza? De quatro em quatro. Não de quatro, não. Em quatro em quatro números, eu vou falando. Aí você vai anotando. No final da live, é o que eu vou soltar. Eu vou soltar os últimos quatro números. E quem for rápido e de ir lá e resgatar, vai levar, mano. Cinquentão. Cara, eu não sou pão duro, não, mano. Eu gosto de sortear mesmo, cara. Comigo não tem essa, não. Não tem essa de ser pão duro, não, mano. Não sou pão duro. Cheguei em São Petersburgo. Cheguei. Vamos ver aqui. Até que enfim, mano. Ó, empresa. Cheguei. 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 Tranquilão. Tranquilão. Aí. Pronto. Bora parar aqui. Beleza. Ok. Olha aí. Bonito. Coisa linda. Bora. Galera, eu acho que eu vou, eu vou estacionar, galera. Eu vou estacionar. Eu vou mostrar essa habilidade pra vocês que eu tenho de estacionar o caminhão. O que vocês acham? Eu vou estacionar. Bora, bora, bora. Calma. Eu vou estacionar, mano. Aprendim, aprendim, rapaz. Aprende comigo. Aprende comigo. Olha aí. Olha aí. Isso. Agora vamos dar uma ré. Aprende a habilidade. Olha a habilidade. A habilidade do meu volante. Vira pra lá. Vira pra cá. Vira pra lá de novo. Isso. Tem que prestar atenção. A minha webcam não tá... Não tô conseguindo mostrar pra vocês. Vocês vão ver aí agora. Olha lá. Eu tenho que ficar ali, mano. Certinho ali. Ó, 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 ó. Tem que parar certinho, mano. Certinho. Aí, garoto. Aí. Não, tá errado. Tô meio torto. Deixa eu dar uma endireitada aqui, virgulhão. Deixa eu dar uma endireitada que tá feio, mano. Tá feio. Tá feio demais. Aí. Aí. Agora sim. Assim tá bom. Show de bola, galera. É isso aí. Tá aí. Show. Galerinha, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixa o like. Compartilha com os amigos. E mais tarde tamo junto aí. Compartilha, senão vai levar um supapo, hein. Valeu, valeu, valeu. Fui, fui. Um abraço pra vocês. Deixa o like. Ó, se liguem. Coraçãozinho pra vocês aí, mano. Coraçãozinho. Valeu, fui. Tchau. Tchau.